Cinco anos depois do início de sua produção no interior de Pernambuco, o Jeep Renegade registra 250 mil unidades produzidas. Confira! O momento é de muita comemoração para o grupo FCA com os números de produção do Jeep Renegade. Com apenas cinco anos do início das atividades da fábrica em Goiânia, interior de Pernambuco, a Jeep anuncia o número recorde de 350 mil unidades produzidas do Renegade, um dos seus principais modelos globais. O Jeep Renegade foi lançado mundialmente na Europa em setembro de 2014. Em 2019, ele foi o campeão entre os SUVs no Brasil, segmento que mais cresce no mercado nacional. Agora, em 2020, os números continuam sendo comemorados pela montadora, mesmo com as retrações provocadas pela pandemia do coronavírus. O Jeep Renegade também é exportado para outros 12 países da América Latina, como Argentina, Uruguai e Chile. Ele foi o primeiro modelo produzido no polo automotivo Jeep em Goiânia, Pernambuco, que conta com a fábrica mais moderna da FCA no mundo. O Renegade tem uma simbologia, além de todo sucesso, muito especial. É o primeiro produto da marca Jeep a ser produzido na fábrica mais moderna da Jeep do mundo. Por mais que a gente tenha nascido com a tecnologia instalada muito grande, a gente teve um aumento de capacidade produtiva na planta, graças às melhores práticas desenvolvidas aqui dentro. E o carro foi nascendo e melhorando a cada dia. É impressionante ver a evolução de qualidade e de processo durante todo esse tempo. Ele nasceu como um SUV, ele não acende um carro de passeio. Então ele tem toda uma estrutura, um verdadeiro SUV. Ele tem um design icônico, que representa tudo o que a Jeep é. Só ele é Jeep.